A taxa de vida das mulheres trans para o Brasil é de apenas 35 anos de idade. E maior parte desse não é ataques da rua, e sim ataques domiciliares mesmo. A nossa cultura, uma cultura patriarcal, uma cultura misógina, que se reflete em índices, por exemplo, de assassinatos de transexuais e travestis, que há 13 anos inserem o Brasil como o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Meu pai tentou me agredir fisicamente, ele me agrediu fisicamente. E além disso, ele tentou me estuprar. Eu fui aberto um pedido de me dito a proteger na delegacia da cidade na qual eu sofri isso. No dia seguinte, eu já recebi que eu não poderia receber esse auxílio da justiça, por conta que eu era uma mulher trans. Mas a Luana não desistiu. E quando o caso dela foi julgado pelo STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, que foi o relator do caso, chamou a atenção para o fato de que gênero é uma questão cultural e social e que o verdadeiro objetivo da Lei Maria da Penha é punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não do sexo. É um problema estrutural e não apenas de pessoas em particular. Eu estava muito descrente, só que eu recorri. E... E deu certo. E eu consegui. Isso me dá a possibilidade de acreditar, ter uma esperança de uma sociedade melhor. Hoje nós estamos podendo transformar todo esse sentimento de abandono e angústia e esperança. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto